Essa louça tá que nem o Cris. Faz tempo que não tomo banho. Ah, tá. Ao contrário do Cris, ela não toma banho sozinha, né, Américo? Que isso, amor? Não tem uma xícara de café limpa. Claro que tem. Tem um jogo de xícara aqui da tua mãe. É só abrir, Luciana. Você não acha que a gente já tem problema demais, não, amor? Américo, Américo. As xícaras da minha mãe nunca foram usadas, hein? Diferente dela que já tá bem gasta. Olha só, hein, se as pessoas jogassem o resto de comida no lixo... Se todo mundo jogasse o lixo no lugar certo, você não estaria aqui na minha casa morando de favor. Você tem razão, tem razão. No mundo tem muito lixo no lugar errado. É. Bom dia! Bom dia! Ah, senhor Rodolfo! Olha, gente, eu sei que eu não tava em cena, mas como essa casa tem uma ótima acústica, eu vi tudo lá da calçada. Ah, tem uma ótica acústica mesmo, eu que o diga. E o senhor veio continuar falando sobre lixo? É, eu vim falar porque como eu moro aqui na pensão aqui do lado, entendeu? Lá já tá sendo tudo reciclado. Ah, eu acho que quem devia ser reciclado é o senhor. Sabe qual era o meu sonho? Ah? Que aqui em casa os pratos fossem tudo descartável, que nem festa de pobre. É, hipótese completamente descartada, porque o mar já tá cheio de baleias, leões marinhos, tartaruguinhas, aves e outros animais marinhos todos morrendo por causa do plástico que a gente usa e vai tudo cair no mar e eu vou ficando mal com isso. Vai me dando... Ai! Um brulho no estômago. Que linda! Ela preocupada com os seres do mar. É, realmente ela uma sereia. Tá mais pra baiacu. Bom dia, família! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia pra vocês também, ó. Não quero ninguém jogando prato sujo na pia, não. Vou logo dando o bisu pra vocês, hein. Ah, sabe o que resolve pia cheia? É não lavar em prestação, amor. Pobre é assim mesmo. Pobre não compra nada à vista e sempre tem uma prestação pra pagar. Américo, amor, a gente já tem muito carnê parcelado nessa casa. Ah, a louça eu prefiro que seja no débito, tá? Quero o meu leite, pai. Me dá inteligência e faz crescer. Ô, pai, tu tem que ver esse leite da Michelle que tá fazendo o efeito ao contrário, hein. Ajuda aqui, ó. Leite tem copa que são elas, tá? Um pouquinho aqui pra você, um pouquinho pra você. Vai. Ai, quase que eu derramei. Carambas! Putz grilas! Que inusitado! Eu nunca vi essa xícara pequena aqui. Ô, pai, tudo diminui nessa casa, hein. Menos as contas. Bom dia, família! Bom dia, bom dia, Américo! E, ó, parabéns que essa louça aí já tá fazendo aniversário. Atenção, família, eu tô no foco. Hoje eu vou tomar um café reforçado. Ô, Goodzilla. Olha só, a gente tem que reforçar essa cadeira aí, tá? Tô falando sério, Américo. Tô falando sério. Hoje é dia de futebol e ninguém começa o jogo sem mim. Não dá pra jogar futebol sem bola. Fique sabendo que eu já fiz muito gol, tá? Não vale gol contra, hein. Américo não vai sofrer impedimento, né, amor? Se não lavar a louça, ó. Luciana, essa casa tem muita gente, né? Discordo. Quando éramos só eu e o Cris, a casa estava ótima, não. Ué, você voltou, Cobra Coral? O Cris culpa muito espaço. Ah, eu sou grande, seu Rodolfo. Não dizem aí que tamanho é documento? O teu tamanho é que diminui o teu documento. Isso não é verdade. Se o tamanho fosse documento, as minhas xícaras de porcelana chinesa pequeninérem, mas não valeriam uma fortuna. Américo, você sabe que se eu empenhar, eu compro um carro. Tu tá esperando o quê? Pra quê? Pra poder empenhar. Ah, vocês não entendem nada de antiguidade. Vocês têm que se empenhar pra deixar de ser malas. Ah, eu tenho um negocinho que é pequeno e se empenha bastante. O meu já é ó, Cris. Para de loradinha, seu Rodolfo, porque o seu é que nem anão da Branca de Neve. Pequenininho e triste, sabe o que é anãozinho? Biloco, lava a louça, mas não deixa cheiro de gordura no copo, não, tá? Porque sempre que a gente come ovo, fica com cheiro por dias. O copo já tá virando omelete nessa casa. Todo dia é ovo. Todo dia é ovo. Vambora, vambora, gente. Vambora. Amor! Acabou a louça, dá uma encerada na casa, troca os lençóis de cama. Espera! Lava os banheiros e as nossas toalhas, entendeu? Só até a parte do Biloco, depois eu se perdi um pouco. Ah, beijo. Tchau, Bilocinho. Tchau, tchau. Ah, Luciana. Opa, o que é isso aí? Isso aí é meu. O telefone é meu. O telefone é meu. É meus telefones. Se essa casa é minha, eu te empresto mesmo assim. Olha, eu não tô emprestando nada, viu? Mas se quiser levar, leva. Me dá. Vocês sabem que eu gosto de fazer as minhas coisas ouvindo minhas musiquinhas. Bom, rapazes, eu já estou mais informada, mais culta e agora eu vou pro meu balê clássico, vou me arrumar. Porque, na sequência, eu vou engatar uma aula de funk fitness. Olha só. Deixa eu falar um negócio pra você. O que é? Lá não é academia não, sabe por quê? Ah. Lá ninguém toma suprimentos, o pessoal toma é cachaça. Por quê? Por quê? Tu acha que alguém olha pra tua mãe e vê uma bailarina? Tem que estar de porra mesmo, irmão.